Fala, seus lindos! Eu sou o William Mascavo e estamos começando mais um Ava Room. E o vídeo de hoje, gente, é super especial porque é um vídeo que bombou aqui no meu YouTube, que é o Mostrando a Minha Coleção de Jockstraps. Já tem bastante tempo aquele vídeo, então comprei mais milhões de jockstraps, mais outras cuecas bem sensuais também, e bem com essa vibe pride de apimentar a relação. Então hoje eu trouxe pra vocês o meu vídeo atualizado, a minha coleção de jockstraps. Então, se você quer conferir esse vídeo, roda a vinheta e bora lá! Como sempre, é muito importante eu fazer uma breve introdução aqui pra vocês. Jockstraps é uma cueca que começou a ser usada no esporte do futebol americano nos Estados Unidos, mas ela é uma cueca super, assim, com um design diferente, que ela é feita com faixas, tem diversas versões desse estilo de cueca, e ela é super sexy, ela é uma coisa que mede com o imaginário masculino, principalmente esse imaginário masculino dos gays, enfim, mas ela pode ser usada por qualquer pessoa, mulher também, enfim, é só você querer usar, né? Hoje em dia a gente pode tudo, independente de quem a gente é, a gente tem que entender que a gente tem a liberdade de ser feliz, né? Então, se você curte uma jockstrap, compre sim e use. E essa é a minha dica aqui pra vocês. Algumas vão ser repetidas, gente, mas eu já vou começar aqui mostrando as minhas favoritas, que são as que vocês mais veem eu usar lá no meu Instagram, inclusive me sigam lá que direto eu posto foto com eles, com elas. Essa é uma das que eu já cansei de mostrar pra vocês e que é uma das minhas favoritas, e ela é muito sexy, muito linda, eu amo as cores, amo essa vibe, e essas cores voltaram com tudo, então, perfeita. Uma super diferente, que é uma vibe mais, assim, estilo calcinha, sabe? Mais sexy que essa daqui, olhem só. Ela tem bem atrás, assim, que fica bem arrochado, né? Bem marcando o caminho lá, mas ela também é super sexy, eu acho ela linda. Essa foi de uma parceria que eu fiz. Essa de caveirinha também é uma que direto vocês veem eu postando fotos lá no Instagram com elas, com ela. Eu acho ela super fofa, eu amo esse desenho dela, bem assim, rock, sabe? Essa vibe meio rockstar. De sunga, eu também comprei uma sunga nova, que é da Andre Christian. Eu amo essas marcas internacionais, que eles têm uma criatividade muito legal pra esse lance de underwear, sabe? Uma variedade também de cores e modelos, então eu gosto muito de... Eu acabo comprando mais, assim, de marcas de fora, porque eu gosto muito das estéticas deles, né? Então eu adoro essa sunga aqui, que é da Andre Christian. Eu tinha uma outra, só que ela foi... Bate muito na máquina, ela foi perdendo o elástico e não tá mais tão interessante, então eu tô usando ela menos. E comprei essa que é mais ou menos a mesma vibe, só mudou a cor. Uma que eu acho que eu não sei se eu cheguei a mostrar num outro vídeo, é essa daqui, que é dessa marca Pump, que ela é uma marca super famosa de underwear dos Estados Unidos. Inclusive, vários gays amam essa marca, eu sou um deles, né? E eu amo as cores também, acho ela super, assim, esporte. Gente, é uma... muito sexy, né? Essa aqui eu já mostrei pra vocês, que eu fiz uma bagunça aqui com ela, que eu quis pôr lantejoula pra fazer uma foto estilo Pride da Deezer. Mas tá fácil de soltar aqui, depois eu vou até soltar pra deixar ela sem os paetês. Mas eu coloquei esses paetês pra fazer uma foto, quando tava a semana do... do orgulho. E olhem só, ela é simplesmente maravilhosa. Agora, outra que vocês não viram, que é nova, que também é dessa mesma marca da Pump, que é essa aqui. Que ela é... só que eu não... eu vi... achei que ela era... que ela não era tão vazada assim. Ela é muito transparente. Ela tem esses furinhos aqui... é... deixa eu ver se tá focando, né? Ela tem esses furinhos aqui, e quando eu tiro foto com o flash, acaba marcando e aparecendo bastante, né? Então eu tenho que sempre fazer um Photoshop pra dar um blur, né? Porque eu não... esse não é um tipo de foto que a gente coloca no Instagram. Inclusive, essas mídias acabam te denunciando por ser indecente, abusando das diretrizes da plataforma, etc. Então eu acabo tomando cuidado na hora de tirar foto com ela. Porque ela é mais pro momento especial, porque ela é bem transparente. E agora a gente já entra numas últimas novas que eu comprei. Que eu fui um pouco mais além agora nessa questão da underwear, dessas questões de apimentar, da sexualidade, enfim. E uma coisa que eu tenho visto bastante, acho que você também que chegou nesse vídeo já provavelmente já viu, que tem agora versões de calcinhas masculinas, né? Que é tipo uma underwear que tem toda uma identidade de underwear feminina, mas sendo usada e voltada um pouco pro masculino. Tem várias marcas que já estão fazendo isso. Eu vou deixar o nome de uma aqui, que eu já acompanho o Instagram dela, que eu acho super legal. E todas elas têm essa vibe tong, né? Que é essa versão de cueca, que inclusive é aquela verde que eu mostrei pra vocês. E que também é dessa versão aqui, dessa tioncinha. Olha só como que ela é. Ela tem aqui bem assim, ó, afundadinho. A traseira é bem fininha também, bem cavada. Ela, assim, ela já é pra você que é bem desconstruída nessa questão da underwear. Porque ela já começa a transitar entre universos de gênero, né? Entre essa cultura de que mulher usa calcinha fidental, que usa coisas mais estreitas. Então, já é uma modalidade um pouco mais... Negócio... Mais... Mais desconstruída. E que eu estou nela. Estou comprando e estou experimentando. Inclusive, eu e meu namorado, às vezes, a gente faz uns testes. Mas, enfim, ela é uma que eu amo. Agora, uma outra que eu comprei, que, inclusive, eu recomendo vocês a não comprarem, tá? Uma das únicas, de todas que eu tenho essa, eu não recomendo. Que é essa aqui. Tá vendo que ela é tipo um elásticozinho só? Ela é só isso aqui, gente. Ela é uma cordinha mesmo. Ela é bem fininha. Ela é preta. Só que esse elástico aqui, eu comprei P, sabe? Então, ela é muito difícil de você vestir, de você tentar achar como que coloca e tal. E ela fica bem apertada. E essa cordinha aqui embola depois, assim. Eu acho que a proposta é legal, mas o material... E ela não veio muito bem construída nesse sentido, sabe? Mas, é essa aqui. Ela é bem, bem sexy. Eu acho que eu ainda não tenho foto no Instagram com ela. Mas, depois que eu acertar um jeito de vestir ela bonitinho, um dia que eu estiver mais animado, né? Eu faço uma foto. Eu vou postar lá. E pra finalizar, uma coisa bem íntima, né? Uma coisa bem, assim, diferente. Que é a questão que eu falei com vocês. Da underwear com vibe de calcinha, né? Agora, só fiquem os desconstruídos nesse vídeo, tá? Que é essas, assim. Inclusive, vocês devem... Eu não sei, o pessoal que acompanha o Twitter e acompanha algum tipo de conteúdo adulto provindo do Twitter. Provavelmente, já se deparou com alguns vídeos com pessoas usando calcinhas barra masculinas, né? Ou calcinhas femininas mesmo, que o próprio cara usa. Inclusive, isso é uma coisa que eu tô vendo muitas pessoas, hoje em dia, bem mais abertas a isso. É lógico, ainda é um tabu, né? É uma coisa a ser desconstruída. Mas, tem que ser muito homem pra vestir uma calcinha. É a frase que eu vou deixar aqui pra vocês. E... Já experimentei, assim. Confesso que o meu namorado a gente usou já, assim. Mas, não muito. Mas, a gente tem. Se um dia a gente tiver essa vontade. Se um dia a gente tiver essa curiosidade de novo, a gente vai fazer. Vai experimentar. E é super sensual. Deixa o bumbum super mais sexy. É uma outra vibe, né? Depende do momento ali de vocês. Também vai depender da outra pessoa. Mas, tem gente que usa pra ela mesma, né? Você pode comprar pra você se ver. Pra você se... Curtir dessa forma. Perguntas sobre drugstrap que eu respondi no outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Mas, eu vou responder as que eu sempre recebo. Porque, toda vez que eu falo sobre esse assunto, são perguntas super recorrentes. Mas, mais uma vez, avisando que no outro vídeo tem um material mais completo sobre isso. Mas, uso no dia a dia? Eu não uso no dia a dia, gente. Geralmente, eu uso mais quando eu tô afim de fazer uma... Quando a noite é mais especial. Quando a gente vai fazer uma brincadeirinha. Uma coisa mais sexy, minha, do meu namorado. Geralmente, é quando eu uso. Já aconteceu de eu usar no dia a dia. Mas, é quando, por exemplo, minhas cuecas estão todas sujas. No varal, secando, lavando. Aí, eu não tenho nada pra colocar. Aí, eu uso a drugstrap. No meu caso, não é desconfortável. Eu já fui trabalhar no escritório. Um dia, com ela, voltei. E, eu não senti nenhum tipo de desconforto, de suar, de nada. Mas, pessoas que costumam ter um suor excessivo. Algum tipo de... É... Aça, né? Quando a pessoa tem um pouquinho mais de perna. Roça um pouquinho. Pode acabar assando. Tá? Então, aí, você vai ter que realmente experimentar. E ver se, pra você, é uma coisa viável. Se você tiver a intenção de usar no dia a dia, né? Mas, uma das que eu recebo é sempre essa. E, se ela deixa o bumbum mais bonito. Sem pina. Se, tipo... Geralmente, quem gosta de comprar... Tem a impressão que, pelas fitinhas embaixo, dá uma subida, assim. É... E, sim. Dá uma leve subida ali. Dá uma favorecida. Não falo que ajuda. Nem falo que deixa melhor. Mas, favorece, né? Dá uma favorecida, sim. Então, é... Acho que é uma coisa super legal, nesse momento de quarentena. Que a gente tem ficado mais em casa. Se você tiver, por exemplo, namorado. Tá? Em casa com o marido. É um momento que a gente tem mais tempo. E mais ósseo, assim, em casa à toa. Pra poder se aventurar nessas questões da sexualidade. Dos prazeres. Dos fetiches. Então, é um momento super legal pra você testar. Vestir uma underwear diferente. É o momento ideal pra fazer uma posição diferente. Fazer uma técnica. Se desconstruir nessa questão da sexualidade. Do ato sexual. Então, é uma coisa super interessante pra vocês tentarem estudar e ver na quarentena, né? Vai que vocês descobrem um jeito novo. Uma coisa maravilhosa. Que vai deixar esse momento íntimo do amor de vocês dois super mais quente. Mais excitante. E bem, né? Que a gente transa. A gente tá feliz. Tá de bem com a vida. Se é que isso é saúde. No sentido hormonal. E de vida. Foi esse o nosso... Foi esse o vídeo atualizado, né? Essas... Mostrei todas aqui. Mais nesse estilo diferente, né? Lógico que eu sempre compro algumas outras cuecas. Mas hoje o foco é essas diferentes, né? E qualquer dúvida. Qualquer coisinha que vocês tiverem. Pode comentar aqui. Que eu respondo todos os comentários. Vai ser um prazer. Foi esse o nosso vídeo. Um mega beijo. E até a próxima.